Na dança da vida, aprendemos que nem todos os passos são ensaiados e algumas improvisações se tornam as partes mais memoráveis da jornada. Os momentos de adversidade podem ser comparados a mudança de ritmo repentinas, desafiando-nos a encontrar nossa própria cadência e a descobrir a beleza da resiliência. Assim como na dança, onde a parceira e a sincronia são fundamentais, as relações humanas desempenham um papel crucial na nossa jornada. A empatia e a compreensão mútua são como a conexão entre dançarinos, criando uma harmonia que torna os desafios mais suportáveis e as alegrias mais intensas. Às vezes, nos encontramos em passos solitários, refletindo sobre a jornada pessoal. Esses momentos são oportunidades para autoconhecimento e crescimento, onde descobrimos a força interior necessária para continuar dançando, mesmo quando a melodia da vida torna direções inesperadas. Na essência, a metáfora da dança na vida destaca a importância da flexibilidade, da aceitação e da apreciação das nuances que compõem nossa experiência. Cada passo planejado ou improvisado contribui para a riqueza da nossa história, transformando-a em uma dança única e extraordinária. Tenha um bom dia!